Oi gente, meu nome é Verônica Lima, eu sou maquiadora profissional e creator ranzinza, vocês sabem, é meu jeitinho. Esses dias eu fiz um safário urbano, eu estive nas lojas da MAC e da Sephora, então vem ver o que eu testei e o que eu vou substituir com as maquiagens que eu já tenho aqui. Nesse dia eu fui com a Arielle Morimoto, Arielle que é minha amiga, que volta e meia eu tô mencionando aqui, que ela já patrocinou vários vídeos aqui do canal me emprestando maquiagens pra fazer vídeo, e que é diretora criativa de uma marca chamada Statera Labs, foi comigo, ela que me levou na verdade, né? E aí a primeira loja que a gente foi, foi na MAC, a gente nem ia entrar. E aí o corretivo novo da MAC, aquele estúdio Radians, tinha acabado de chegar e como eu ando meio zicada com corretivos, quando eu vi a proposta desse novo da MAC, eu falei, nossa, será que esse finalmente vai dar certo pra mim? Aí eu aproveitei pra testar lá. E a Arielle tá me ajudando. É o pau de selfie. Com a luz. Aí eu peguei isso aqui que eu já tô aproveitando pra testar, peguei com o cotonete, claro, né gente? Tá novinho, intocável. E eu vou testar esse corretivo, porque eu tô com muita expectativa desse corretivo. Vocês sabem que nada tá dando certo na minha olheira, né? Vai que esse dá. Ainda bem que eu vim sem maquiagem. Ah, eu peguei a cor que é a MAC 17. Vamos ver se vai rolar. A Arielle tá ali também, ó. Eu tô gravando conteúdos aqui, gente. Pode aparecer aqui. Pois é, gente. Gabi tá aqui também. Fala sério. Eu não gostei. Luz corretivo. Amiga, em mim ficou... Ó, bota a luz aqui bem perto. E olha como ficou em mim. Nossa, em você tá perfeita. É. Em mim não acho que ficou legal. É que a câmera não mostra muito, mas eu não acho que... Você acha que pessoalmente tá bom? Não. Não tá? Aqui eu acho que tá... Não tô nem falando de cor, mas tô falando de textura mesmo na pele, né? Eu acho que você deu batidinha e o pigmento não foi, sabe? Será que não deu certo com o creme? Mas você usou o mesmo hidratante. Olha pra cima. Acho que você tinha que ter dado isso daqui, ó. Ao invés de dar batidinha. Arrastado? É. Ó. Não, mas é o que eu tô te falando. Todo corretivo tá ficando assim. Até minha pele. Com a área dos olhos dela, tá perfeita. E aí, como vocês puderam ver, não me parece que deu certo. A qualidade da câmera, do celular, não mostra certinho como ficou a textura do corretivo na pele. Mas... Até mesmo a Arielle, que tava ali do lado, disse que não tava legal a textura realmente. Mas nela o corretivo funcionou muito bem. Então a melhor coisa que eu posso dizer pra vocês é... Se vocês puderem testar antes, se tiver uma loja física perto de vocês. Porque, por exemplo, onde eu moro não tem loja física da MAC nem da Sephora. Então se eu comprasse esse corretivo e ele chegasse aqui e não ficasse bom, imagina? Tanto que eu tô aqui me dedicando na hidratação da área dos olhos pra eu aplicar um corretivo que eu já tô usando pra substituir esse da MAC. Em algum outro momento da minha vida, eu gostaria de usar ele de novo. Pode ser que seja a minha pele nessas condições do tempo super poluído, desse tempo seco, minha pele já é seca, né? Por agora me parece que é isso o que aquele corretivo tem pra me oferecer. E aí depois de passar um tempinho, um tempão na verdade, considerando que a loja tava vazia, a gente ficou com a vendedora praticamente só pra gente. Então a gente passou um tempão lá, futricando quase tudo na loja. E depois a gente decidiu passar na Sephora. Cabe no bolso! Cabe no bolso, né? Só do tamanho, né? Nisso eu aproveitei que eu tava lá pra ver algumas coisas pessoalmente. Porque, como eu falei, aqui onde eu moro não tem loja física. Então se eu me interesso por alguma coisa, eu fico só na curiosidade. Porque eu não tenho nem a chance de ir ver, pegar o tester pra ver pessoalmente, passar na mão. E recentemente eu mostrei pra vocês a minha wishlist. E nessa minha wishlist tem uma base em bastão da Fenty, que eu vi há um tempão atrás, uma pessoa usando, achei bonita no rosto. Mas eu não faço ideia de qual é a minha cor, porque não é aquela cartela de 50 tons tradicional da Fenty. É uma cartela mais reduzida. Até a numeração é diferente. Aproveitei que eu tava lá e consegui tirar foto pra salvar a referência da cor que eu acho que seja a minha. A foto que eu tirei não é uma foto muito boa, assim, pra conteúdo. Foi só uma foto pra eu salvar mesmo. Pra um dia quando eu precisar. Mas a base que eu vou usar aqui pra substituir essa base em bastão da Fenty é a própria base da Fenty. Só que líquida. A primeira deles. Porque ela é uma base que tem exatamente meu tom suptom, né? E base da Fenty pra mim tem esse atrativo. Ser uma base, ser uma marca que eu sei que eu vou encontrar o meu tom e subtom de pele num produto de pele. A cor 3 que eu salvei como referência, não tenho certeza, porque eu não testei no rosto inteiro, não apliquei, né? Um monte de gente passa a mão ali naquela base. Então é inviável testar. Mas me pareceu que a cor 3 pode ser que seja a minha cor. Um dia quando eu tiver essa base, aí eu tenho, eu vou ter a certeza. Mas ainda assim é melhor do que eu ir no escuro sem nunca ter tido a oportunidade de ver os tons pessoalmente. Então é isso. Se o assunto é usar uma base que fica perfeita no meu subtom, sigo usando a da Fenty que eu já tenho. Aproveitei também pra ver o novo bastão da Too Faced, porque eu não posso ver um bronzer, né? Principalmente cremoso. E o que eu tenho pra substituir aqui é o meu bastão da Rare Beauty. Essa cor, gente, eu não acho ela muito ideal pra mim. Eu amo a fórmula desse, amo a fórmula daquele cremoso da NARS. Não consigo escolher qual é o melhor em fórmula. Mas a cor desse que eu tenho, não sei, eu não me adaptei muito. Pus a ele ontem e eu estranhei demais essa cor. Eu acho muito vermelha pra mim. Quer ver a cor da NARS em comparação? Olha a diferença. Nossa, eu acho muito avermelhada pra mim. Mas, enfim, é o que tem pra substituir aqui o novo da Too Faced. Eu já até mencionei outras vezes que eu gostaria de ter outra cor desse daqui. Uma cor mais neutrinha ou uma cor que fosse um pouco mais próxima do Laguna. Blush. Eu vi lá o da Rare Beauty, esse novo popzinho, famosinho. Só que eu não me interesso por ele. Eu só olhei, assim, de curiosidade. Eu já tava ali mesmo, né? Eu saio passando a mão em tudo que eu puder. Mas não é um blush que eu tenho interesse, não. Só que, assim, eu achei puro glitter. Assim como o iluminador em pó daquela... Naquele mesmo estilinho. Eu acho puro glitter. Eu olhei o da Fenty, que foi, eu acho que, de coleção de Dia dos Namorados. Será que foi? Coleção de Verão. Ah, eu não sei, gente. Aquele que já não tem mais pra vender. Vou deixar uma foto dele aqui pra vocês saberem de qual eu tô falando. Tinha o Tester. Daí eu aproveitei pra ver, né? Porque até então eu só tinha visto ele em vídeo. E gostei mais. Eu achei mais bonito no Swat. Não tinha partícula, pelo menos, né? Não em comparação ao da Rare Beauty. Eu queria o da Fenty, inclusive. Mas eu não pude comprar na época. E aí, sendo assim, eu vou substituir por esse aqui, ó. Da Fenty, que é mais antigo. Ele é um iluminador. Só que como ele tem esse tanto de cor, né? Em mim, ele fica como se fosse um blush. Eu até andei usando ele nesses últimos dias. Porque eu andei meio obcecada por blush vermelho queimadinho assim. E aí, eu usava pra fazer parzinho com esse da Nars, que é o Orgasm Rush. Que tem o mesmo tom, né? E eu gosto de fazer esse sanduichinho cremoso e pó. Então, eu vou fazer a cor cremosa primeiro. E aí, por cima, pra selar, eu vou usar ele pra substituir o da Fenty, que eu gostei, mas não posso mais ter. Eu uso mais esse lado aqui, porque esse lado tem bastante partícula grande. É grande mesmo. É como se fosse um glitter, até. Já vai dar um efetinho de blush iluminado, né? Afinal, tanto o da Rare Beauty quanto esse da Fenty, fazem a mesma coisa. Não tem as mesmas cores, claro, mas... É, dá pra substituir. Aí, eu fui no stand da Benefit. Pra minha surpresa, o que que tinha lá? Gente, pelo amor de Deus, eu achei um único cookie. E eu não acredito que eu não tenho dinheiro pra comprar, meu Deus. Eu não acreditei, porque fazem anos que eu não via esse iluminador sendo vendido. Nem em paleta de final de ano, ele não tava vindo mais, sabe? E tinha um lá, dando sopa. Eu não acreditei, fiquei com raiva que eu não tinha dinheiro pra comprar. Aí, eu saí do stand, toda emocionada, assim. Nossa, deixa eu achar a Arielle. Preciso contar pra Arielle que eu achei um cookie dando sopa na loja. Encontrei ela olhando outras coisas. Nisso, a gente viu o novo pó da Givenchy. Que tá dando o que falar, porque mudou a fórmula daquele pó super famoso, né? E a gente aproveitou pra ver. Tá tudo bagunçado, mas é o pó novo. Vai, Arielle, faz aí um swatch. Sabe o que é isso? O quê? Ficam tudo com raiva de talco. Tiraram o talco? Tiraram o talco, botaram alguma mica sintética. Virou braço. A Luiz daqui é uma bosta. Quer que eu pegue a Luiz? A LED, aham. Mas eu passei bem aqui na minha mão, ó. Tá vendo? Arielle vai pegar a LED. Pegar aqui, uma parte onde não tem nada. É, deixa eu travar a exposição, vai. Ó, vocês ficam com raiva de talco. Daí tem que substituir a talco free, tem que substituir a mica, mica sintética. Dá nisso. Olha. Deu pra ver bem agora. Nossa. Eu gosto de pó acetinado. É a minha preferência pessoal. Então eu acho que eu tenho chances de gostar do pó reformulado. Mas, pensando que esse pó era um dos poucos pós mates, assim, que eu acho sensacional. Quando eu quero usar um pó mate, eu gosto de usar ele. E aí eu achei uma perca, perda grande, assim, pro mundo da maquiagem, pra galera da pele oleosa, que gostava da fórmula antiga, né. Então, no caso aqui, vou usar ele mesmo, que eu já tenho. Mas, eu gostaria de ter a versão mini da nova fórmula, pra usar em mim, ver como que vai ser, na hora de finalizar o rosto. Ou então, em pontos específicos, como iluminador, sabe. Então, só assim, pra eu saber dizer se eu iria gostar dessa fórmula nova. Vou voltar rapidinho na loja da MAC, porque no que o corretivo não funcionou pra mim, ela me apresentou um produto de sobrancelha. Que é um gelzinho desses que vem com fibras, com cor. Só que, assim, o que me interessou não foi nem a questão de ter fibras, a questão de fixação, não. Eu gostei dele justo por causa da cor. No começo do ano, eu tive que trocar minhas coisas de sobrancelha, e eu achei muito difícil achar coisas que dessem match. E aí, quando eu experimentei lá, eu achei que a cor ficou perfeita. Perfeita. Já adicionei ele na minha wishlist, pra quando eu tiver uma oportunidade. Mas, aqui, eu vou substituir por um que eu acabei comprando na mesma época que eu comprei essa pastinha. Só que eu não achei, assim, que deu o efeito que eu queria na época. Tanto que eu quase não uso, que é esse aqui da Anastasia, com cor também. Na época, eu até testei duas cores, pra ver qual que ia ficar melhor. A que eu acho que fica melhorzinha, que dá mais efeito na sobrancelha, que tira, assim, o aspecto, aquela cor. Esfriada, da cor natural do meu fio, é essa aqui. Porque ela é mais dourada, né? Aí, acaba casando mais com o reflexo dourado. Ele ajuda, mas eu achei que o da MAC é mais pigmentado, pra envolver o fio, e o fio realmente ficar pintado, sabe? Esse daqui, não achei que ficou do jeito que eu esperava que fosse ficar, quando eu comprei ele. Enfim, vimos o pó da Givenchy, ficamos fuçando lá outras coisas, até que eu lembrei. E, Ariely, eu queria te mostrar o iluminador da Benefit. Voltamos no stand da Benefit e... Amiga, pegaram o cookie. Foi chorar. Tinha um cookie aqui, gente, pegaram. Não, eu tô muito desolada. Que pegaram o cookie. Você ia levar? Não, mas eu queria que ele ficasse ali. Porque vai que daqui uns meses, o milagre acontece. Levaram o cookie. Tipo assim, quais as chances de ter um iluminador? Eu não entendi nada, porque que tinha um iluminador lá, dando sopa, sendo que esse iluminador é super cogitado, super cobiçado. Quais as chances de eu achar um lá? E é claro que eu dando as costas, alguém ia pegar, é claro. Eu tenho coisas da Benefit, tenho essa paleta com vários, vários tons juntos, mas nenhum dele é o cookie. Posso substituir por qualquer outro iluminador? Posso, mas assim, não é aquele. Uma vez, acho que na paleta do ano retrasado, dois anos atrás, veio na coleção de Natal. Sempre via, né, um cookie, um hula e uma outra cor de blush. Então, se era uma paleta de quatro tons de rosto, vinha um cookie, um hula e dois tons de blush, alguma coisa assim. E nunca mais veio. Ano passado não veio, ano retrasado também não. Esse ano não vai vir, porque já saiu a coleção de Natal. Vamos então pra paleta de sombras? Assim que eu cheguei na loja, foi a primeira coisa que eu ouvi, mas eu só tô mostrando agora, porque só chegou agora a hora de usar. Linda! Não podia gritar na loja, fiquei lá gritando em silêncio, né? O que que eu vou usar pra substituir? Não sei. Minha paleta Nouveau não é a mesma coisa, sabe? Eu amo a minha Nouveau, mas não é a mesma coisa. Desde o ano passado eu quero ela, mas eu tenho que ter em mente que volta e meia as paletas da Anastasia estão com 40% off. Ai, eu acho que eu vou usar outra paleta da Anastasia. Pera aí. Não tem nada a ver com a Cosmos, mas vou seguir o raciocínio das paletas da Anastasia que ficam com 40% off. Porque essa daqui eu consegui quase de graça. Vinha num kit junto com outros dois full size. Aí entrou com 50% off e aí eu tinha 50 reais do Beauty Club. Falei, é minha! Vai ser minha! E aí acho que tem umas cores aqui que eu acho que dá pra fazer algo mais cósmico. Será essa aqui e essa? Vamos ver, vamos ver. Vou começar com o marrom. A paleta de sombras é muito meu fraco. Nossa! E aí eu acho que é possível que eles apareçam, que a Anastasia apareça aí com outra paleta de sombras de novo. Porque na época da Nouveau, a Nouveau foi anunciada em agosto de 2022. Aí em outubro veio essa. Ano passado a Cosmos surgiu em agosto também. E aí depois em outubro veio aquela roxinha, que tem uma capa roxinha. Então não sei não, a gente tá começando setembro e é capaz que apareça uma nova paleta da Anastasia. A qualquer momento. Ai, tenho até medo. E a Anastasia tem a minha fórmula favorita de sombra shimmer. Nossa, eu tô perdida. Ai, eu achei que ela era mais branquinha. Vou aplicar aqui na pálpebra inteira. Acho que eu vou invadir também esse ossinho do nariz. Vou chegar perto da sobrancelha. Vou deixar tudo bem metálico. Vou passar aqui embaixo da sobrancelha também. Vamos ver se esse aqui vai dar um efeito um pouco mais prateado. Mas eu acho que não, porque é mais escura, né? É, não vai dar o efeito cósmico. Na câmera eu acho que não capta muito o efeito da sombra. Tô com medo de ficar feio no final. Porque eu não sei o que eu tô fazendo. E agora só um pouquinho de marrom pra escurecer aqui. E na raiz do cílio também. E aí um acabamento, se não, não fica bom. Por fim, claro que eu não podia deixar de dar uma olhadinha nas maquiagens da Ciforra Collection. Principalmente pra ver as outras cores desse batom aqui. Que eu dei sorte de achar alguns vídeos que mostrava bem a cor. Mas não tem vídeo de todas as cores. E aí eu aproveitei pra ver nos testers. Salvei algumas referências. Salvei referência de outros batons da marca também. Mas enfim. O batom que eu queria ver mesmo. Que na verdade não é batom, né? Ele é um gloss stick. O novo da Fenty, que eu também deixei na wishlist. Ai, esse aqui tá todo cagado aqui, peraí. Nossa, o pessoal passa a mão mesmo, né? Porque olha, não é possível que o tester já acabou. Ai, mas eu achei muito claro essa cor. Essa Fenty Glow aí. Ai, mas eu queria uma dessa. Eu queria qualquer um. Ai, eu amei esse. Nossa, esse aqui. Qual que é? Soura Selfish. É esse que eu vou comprar um dia. Esse é uma gracinha também. É, mas esse aqui tá lindo. Essa cor é famosinha. Esse é bonito também. Ah, esse é minha cara. É, bem cortinha de carne. Esse eu acho que era... Olha, tudo. Olha, tudo do cara. É bom que a gente já sabe. É bom que a gente já sabe se um dia tiver tudo cagado, quebrado. Quer dizer, se um dia passar muito tempo na mão de alguém, pode ser que aconteça isso. É bonito isso também. Sim. Já dá pra saber que a embalagem um dia vai quebrar. Lindos, lindíssimos. Eu poderia usar esse aqui, que eu acabei de mostrar. Pra substituir. Mas, eu tenho uns glosses aqui que chegaram pra mim, só que eu não sei se eu posso mostrar. Aqui quando eu recebi, eu até fui olhar o Instagram da marca pra ver se tinha alguma coisa e não tinha nada. Então, eu acho que talvez não esteja disponível pro público ainda. Mas, tipo assim, gente. Olha esse gloss. A tampinha não tem o nome da marca, né? Eu vou mostrar assim porque eu realmente não sei se eu posso postar ainda. Mas, olha aqui. A cobertura desses glosses é quase um batom cremoso. E tem esses tons mais terrosos, marronzinhos. Que, geralmente, o pessoal adora esses tons, assim, né? Nossa, muito lindo. Quando eu abri a caixa, assim, eu abri sem pretensão nenhuma. Sabe quando você não tá esperando? E, de repente, eu tirei o primeiro da caixinha e fiquei... Nossa. Eu acho que não vou querer passar esse agora. Mas é lindo. Meu Deus. Eu nem gosto de gloss, né? Vou passar esse aqui. Mais escuro. Gente, lindo. Nossa, tão pigmentado que eu até borrei tudo. Nossa, muito lindo. Mas, assim, muito pigmentado. Não tô acostumada. Com tanta cobertura, eu não gosto. Vou ter que vir com um pincel. Mas é porque eu também não tenho um lápis que seja marrom super escuro, né? Lindo. Muito lindo. Ele parece aquele batom da Mari Maria, na cor Model, que ficou famosinho ano passado, ano retrasado, eu não lembro ao certo. Só que na versão gloss. Pra mim, até é um batom cremoso de tanta cobertura que tem. O da Fenty que eu quero não é tão escuro assim. Tá mais pra aquele tom, aquele primeiro tom que eu passei no lábio de baixo. Mas, enquanto eu não venho da Fenty, tô super feliz com isso aqui. Ainda mais que foi recebido. Nossa. Lindos. Bom, essa foi, então, a recapitulação desse safário urbano. Pra quem não acompanha nas outras redes, porque eu postei no TikTok e no Instagram, mas eu quis dar um jeito de trazer esse conteúdo pra cá também. Vou finalizar aqui, espero que vocês tenham gostado. Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.